Não, não deixes tudo se acabar Assim, desse jeito Enxuga as lágrimas Vem, eu te aceito As tuas transgressões Não me lembrarei mais Vem, filho, vem sem tardar Vem, assim como estás Me dá teu coração Te darei paz Sou Cristo a solução Não sofras mais Sei que é difícil Tu libertar Desta angústia que em ti está Sabe que só não vencerás Alguém precisa te ajudar Estou aqui Em nenhum outro A solução Somente em mim terás, enfim Abrigo e paz No coração No coração No coração No coração Me dá teu coração Te darei paz Sou Cristo a solução Não sofras Não sofras Mais Me dá teu coração Te darei paz Te darei paz Com Cristo a solução Com Cristo a solução Eu andava tão triste Eu andava tão triste e vazio Os meus lábios Os meus lábios Há muito tempo Não sorriam Como um barco Sem rumo Mar afora Assim vivi Grande fardo Grande fardo Grande fardo De pecados Os meus ombros feridos Não suportavam De repente Alguém se chega E me fala De um certo amor Eu conheci Eu conheci Um certo amor Me fez feliz Até meu barco controlou E o grande fardo De pecados Que eu carregava Tomou pra si E me fez feliz É maravilhoso Teu amor sincero O amor sublime De Jesus O amor primeiro Último e verdadeiro Que nos leva Para a luz Que nos leva Eu conheci Eu conheci Um certo amor Me fez feliz Até meu barco controlou E o grande fardo De pecados Que eu carregava Tomou pra si E me fez feliz E me fez feliz É maravilhoso Teu amor sincero Teu amor sincero O amor sublime De Jesus O amor primeiro Último e verdadeiro Que nos leva Para a luz Que nos leva Para a luz Que nos leva Para a luz Que nos leva 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 Para a luz Meu filho, meu filho, não fique triste Tudo já foi feito quando morri na cruz Meu fardo é leve e meu jugo é suave Fique na minha paz, descanse na minha luz E quando o meu louvor cantares Oh, chuva de bênçãos cairão Bênçãos ao teu coração Eu ouvi a tua oração Tu és meu filho e já sabes Ser santo como eu sou Todos os pecados eu perdoo Recebo o meu amor Meu filho, meu filho, porque estás chorando? Tu espera um dia vai terminar Aquele dia e hora estão chegando Quando o céu abrir e juntos vamos reinar E quando o meu louvor cantares Oh, chuva de bênçãos cairão Bênçãos ao teu coração Eu ouvi a tua oração Eu ouvi a tua oração Oh, tu és meu filho e já sabes Ser santo como eu sou Todos os pecados eu perdoo Recebo o meu amor Recebo o meu amor Recebo o meu amor Quando nos meus braços Quando nos meus braços aterei Com amor profundo Eu sei que tens sofrido Muitas dores Tenha bom ânimo Pois eu perdoo Pois eu perdoo Pois eu perdoo E quando eu não vou cantar E a noiva Chuva de bênçãos cairão Bênçãos ao teu coração Eu ouvi a tua oração Oh, tu és meu filho e já sabes Ser santo como eu sou Todos os pecados eu perdoo Recebo o meu amor Recebo o meu amor Recebo o meu amor Teo heat Ur spend Dr Hitler Não caminou Deja Não caminou É bom Deja Eu me perdi, num grande abismo tropecei E por uma estrada desconhecida me arrastei Me angustiava, não tinha nada A vida mais sem vida eu vivi A minha voz não tinha que chamar Minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar Era o retrato do meu cansaço Quantas noites frias eu vivi Quase sem vida, sem esperança Gritei teu nome, Jesus Me deste forças, me levantaste E hoje confesso, te amo, Jesus Te amo, cada dia que eu vivo mais Te amo, incluíste minha vida nos teus planos E hoje vivo pra falar do teu amor Agora Minhas mãos mostram ao mundo tua estrada Minha voz semeará tua palavra Pra mostrar quanto eu te amo, Jesus Minha voz estrela Minha voz e relaxa Minha voz bateu Minha voz bateu Te amo Cada dia que eu vivo mais Incluíste minha vida nos Teus planos E hoje vivo pra falar do Teu amor Agora, minhas mãos mostram ao mundo Tua estrada Minha voz semeará Tua palavra Pra mostrar quanto eu Te amo, Jesus Te amo 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 Águas caminham comigo, mas mesmo nas lutas eu posso cantar. Pois tenho um tesouro, meu Deus está vivo, eu já decidi viver para o rei. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim. E nada me abalará, Cristo nunca me deixará, eu já decidi viver para o rei. Amém. Puxando ao meu lado, eu já decidi viver para o rei. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim. E nada me abalará, Cristo nunca me deixará, eu já decidi viver para o rei. Quando eu estou fraco, eu clamo ao Senhor. Alcanço vitória com meu Salvador, com meu Salvador. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim. E nada me abalará, Cristo nunca me deixará, eu já decidi. Eu já decidi, eu já decidi viver para Jesus. Eu já decidi viver para Jesus. Eu já decidi viver para Jesus. Senhor, vem ficar comigo. Sigo, sem Ti, meu viver se apaga. Mas quando Tu vens, és vida. Senhor, Tu és em mim a própria vida. Se um dia me faltarem os amigos Se um dia em trevas transformar-se a luz Então eu saberei que estás comigo Jesus, Jesus Senhor, vem ficar comigo Pra onde irei eu sem Ti Só Tu tens a vida eterna Só Tu, Senhor Jesus, faz-me mortal Se vens o nada em tudo se transforma Se vens, Senhor, se vens não há mais dor Se vens um paraíso em mim se forma Jesus, Jesus, Jesus Senhor, vem ficar comigo Jesus, Jesus Meu Jesus Quantas vezes tens chorado Os pés do Senhor E agora prontamente Deus Atende o Teu clamor Eis que o anjo traz a bênção pra você E a vitória você vai receber Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Deus, comece a cantar Pelo sangue de Jesus Deus vai operar Deus conhece o Teu ser Deus conhece o Teu ser Pois lá do céu Pois lá do céu Ele vai descer Pelo sangue de Jesus Deus, Deus, Deus Tu vai vencer No sangue de Jesus Tem poder Pelo sangue de Jesus Poder se acertar Pelo sangue de Jesus Comece a cantar Pelo sangue de Jesus, Deus vai alterar Deus está olhando agora o teu coração Quer encher tua vida, o teu ser de plena unção Agora todo mal que te aflige vai sair Pois o poder de Deus está sobre ti Pelo sangue de Deus, Jesus vai vencer Deus está olhando Jesus, Deus tem poder Comece a cantar Pelo sangue de Jesus, Deus vai alterar 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 A CIDADE NO BRASIL